Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer bolo de banana caseiro bem fofinho, de um jeito simples para garantir o seu café da tarde. A receita é muito fácil e para ficar ainda mais fácil vamos usar o liquidificador. Eu sou a Zanô e essa é a Cozinha Papum! Então vamos para o passo a passo de como fazer o bolo de banana. Os ingredientes são duas bananas e quanto mais maduras melhorem, dois ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de açúcar, meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de farinha de trigo integral, uma colher de chá de fermento para bolo, uma colher de chá de canela em pó. Corta em pedaços as duas bananas e coloque no liquidificador. Acrescente o óleo E os ovos Bata até que vire uma mistura homogênea Em uma tigela acrescente a farinha integral A farinha de trigo O açúcar E a canela em pó E misture bem Acrescente aos poucos a mistura do liquidificador Mexendo sempre para que a massa fique bem lisa Esse é o ponto da massa, ela não fica tão firminha E por último, acrescente o fermento E misture bem Unte com manteiga uma forma pequena retangular Eu usei uma forma de pão E passe um pouco de farinha Para que o bolo se solte mais fácil Despeje a massa na forma E leve ao forno já pré-aquecido a 180 graus Deixe no forno por 30 minutos Ou até que você coloque uma faca E perceba que ela sai limpa E esse é o resultado Um bolo de banana fofinho e delicioso E aí, você já sabia fazer esse bolo de banana? Comenta aqui embaixo o que você achou da receita E também como é que ficou o seu bolo E gente, para não errar mais um ponto Peço que deixe seu like E se inscreva aqui no canal Agradeço a todos de coração E até a próxima receita na Cozinha Papum